Me dá mais um vídeo Hoje vamos fazer A parte 4 Do Don't Spire Eu dei um pulo aqui galera Vamos jogar aqui Don't Spire Vamos ver O que tem de novo no Don't Spire Não quer dizer Eu gosto Opa é isso É só fazer um parkour Tá pô já Um parkour Toma Ah não chegou não Aí eu não quebro nada galera Ah quebracinho Então vou utilizar aqui também Você tá de que time azul Mas eu tô seco Eu tô descontando Você vai me ver aqui Você quer dizer esse verde Eu não sei de que ele mate Eu sou do que time azul Peraí Sua merda Toma aqui Pra você aprender O que vocês dizem Se é um bom Mas no fundo Não sou um bom Toma uma bomba Sua merda Toma 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 E aí galera, beleza pra vocês? Belezura? Acho que é... E aí, poxa! Vamos ter esse time verde, que isso seja melhorado. Ah, velho, eles conseguiram. Por isso quebraram aquele... O da rejeição. Nossa, vai em cima. Ah, não sei lá em cima, foco. Ah, não sei. Ah, tá bom, não sei. E aí, o corneiro do valeu. Sobe, sobe. Eu quero que não possa... Eu vou destruir aquele verde. O verde maldito. Eita pra baixo, foi correndo, ó. Aí foi. Se inscreva no canal.